Na cadeira fica registrada a paixão pelo galo. Esse apaixonado pelo esporte mora no núcleo assistencial Caminhos para Jesus. Lá, Edivaldo aprende a conquistar cada vez mais autonomia. O João Pedro começou a frequentar a instituição no início do ano. Com o carinho da mãe e as brincadeiras para estimular o desenvolvimento, ele promete ir longe. Ele aprendeu a se expressar melhor, ele aprendeu a falar melhor. Fora a escola tem os atendimentos de fono, físio, teó. Quem traz o Ian durante as atividades é a avó Jucineia. Faz dois anos que o acompanhamento especializado tem permitido ao garoto pequenas conquistas, mas que fazem toda a diferença no desenvolvimento da criança com paralisia cerebral. Ele tenta emitir sons e ele tenta pegar também alguma coisa. Outra hora ele não pegava, ele tinha o pescocinho muito mole e, segundo os médicos, ele teria que usar um aparelho. E hoje, graças a Deus, eu vejo que ele está mais firme. A cada mil bebês que nascem em países desenvolvidos, dois têm paralisia cerebral. Já no Brasil, essa proporção aumenta e passa a ser de sete para cada mil. Resultado, muitas vezes, da falta de um pré-natal ou de um acompanhamento precário da gestante. A paralisia cerebral não tem cura, mas com um acompanhamento adequado, é possível garantir qualidade de vida para as crianças e ainda mudar a perspectiva sobre o desenvolvimento. Quando eu tenho uma criança que, desde o princípio, ela foi identificada com paralisia cerebral e ela teve as possibilidades, ela teve um tratamento adequado para desenvolver, ela vai desenvolver melhor, vai desenvolver as capacidades daquilo que a paralisia cerebral não atingiu. A escolha de atividades para estimular o potencial das crianças precisa de um complemento indispensável, a presença da família. O modo como esses dois fatores atuam na reabilitação de crianças com paralisia cerebral foi tema de um seminário realizado pelo Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus. A intenção é reunir profissionais de diversas áreas para construir possibilidades e desconstruir a visão tradicional sobre deficiência. O fato dela ter a paralisia cerebral não subentende-se que ela também não tenha os desejos, os anseios dela. Por vezes, a própria criança é que busca por essa família. Ela nos demonstra, de uma forma ou de outra, o desejo dela pela presença do pai, da mãe, dos irmãos, da família extensa ou de origem. Então, ela mesmo, por si, ela consegue demonstrar esse interesse. Então, isso é importante para ela. A pessoa que tem paralisia cerebral, ela não é um vegetal, ela não é um corpo em cima de uma cama. Ela tem sentimentos, ela tem alma e ela precisa ser amada e precisa receber todo o suporte técnico que ela tem direito. Técnicas, recursos, adaptações e, principalmente, afeto. São essas as ferramentas usadas no acompanhamento de Juan e outras crianças para garantir mais controle da postura e dos movimentos. O que permite a eles autonomia, melhoria na convivência e, claro, mais qualidade de vida. Eu espero que um dia ele chegue, pelo menos, não está dependendo tanto de mim, das outras pessoas também. Que ele possa fazer, pelo menos, sozinho o necessário. Que eu falo necessário assim, que é alimentar sozinho, não precisar de usar flauda, fazer as suas coisas pessoais.